Toda vez que o sol se esconde Sequestrando o céu azul Vai se apagando o dia Acendendo a estrela guia E o cruzeiro do sul Vão-se as cores do arco-íris Vem a esfera iluminada Adormece o horizonte Na neblina dos seus montes Orvalhando as madrugadas É isso que acontece Sempre que o sol se vai Chega a ser quase uma prece Toda vez que a noite cai É o entra e sai De canções e poesias Que continua nos braços da lua Até clarear o dia Sempre quando a claridade Rende-se a escuridão Vai-se embora a aquarela E dentro da mesma tela A lua põe seu clarão Um lençol cheio de estrelas Baira sobre os verdes campos Vão-se a escuridão Vão dormir os passarinhos No aconchego dos seus ninhos Sob a luz dos pirilampos É isso que acontece Sempre quando o sol se vai Chega a ser quase uma prece Toda vez que a noite cai É o entra e sai De canções e poesias Que continua nos braços da lua Até clarear o dia Que continua nos braços da lua Até clarear o dia Que continua nos braços da lua Que continua nos braços da lua